Música Nessa noite, nós vamos estar falando com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito na Albânia. E falando em missões, o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais desse ano é Viva o Poder de Transformar. Transformar as pessoas, transformar a vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Viver o Poder de Transformar é nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele venha fazer milagres dia após dia. Curar o enfermo, tirar a pessoa da tristeza, levar a pessoa a ter uma nova vida com Cristo, andar em novidade de vida com Cristo. Então, viva a alegria de transformar. E o tema da campanha da Junta de Missões desse ano é um tema muito abençoador, que está lá em 2 Timóteo 1, verso 7, que diz o seguinte, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É nesse amor, é nesse poder, na alegria de servir a Jesus, é que nós somos impulsionados a obedecer em alegria o chamado de Deus para a obra missionária. Eu sou o pastor Henrique da Avanço, casado com a Enriqueta, e nós temos uma filha chamada Emanuele, e durante 15 anos das nossas vidas, nós servimos ao Senhor na Albânia. Atualmente estamos aqui no Brasil por um período, e nós contamos com as suas orações, para que Deus possa continuar a fazer a obra missionária em todos os locais, tanto aqui como ali e acolá. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu sabendo já que ele ia ser executado, algum tempo depois ele veio a ser executado, já havia passado por várias prisões em Jerusalém, em Israel, lá onde atualmente é a Turquia, lá onde era a Macedônia, que atualmente é a Grécia, e em Roma. Em Roma, particularmente, ele ficou duas vezes preso, quando ele escreveu a carta a Timóteo, essa segunda carta a Timóteo, ele já estava na sua segunda prisão, e ele escreveu para Timóteo, fortalecendo em Cristo Jesus a fé de Timóteo, e compartilhando o amor de Jesus Cristo, levando o poder de Deus através das suas palavras, que são as palavras de Deus, para encorajar, para fazer com que Timóteo e toda a igreja que estava ali junto com ele fossem fortalecida, não se deixassem enganar pelas coisas desse mundo, por falsas doutrinas, por muitas coisas esotéricas que haviam na época, pelo estoicismo, pelo gnosticismo, enfim, várias conspirações contra o Evangelho. E, queridos, ele encorajou a Timóteo a perseverar. E Deus tem dado o Espírito de poder, de amor e de ousadia, não apenas para Timóteo, mas para você, para nós, que fazemos e tentamos fazer a vontade de Deus. De que maneira? Falando de Jesus, aonde nós estamos? Aonde você está? Na sua casa? Para o vizinho? Fazendo um bolo, levando um bolo e falando de Jesus para o vizinho? Evangelizando, ligando para alguém, mandando uma mensagem de amor? Isso é o poder de Deus. Jesus, quem está em Cristo Jesus, segue o chamado a sério. Todos nós temos um chamado. Você e eu, nós temos um chamado. E o nosso chamado, ele vem de Deus. Ninguém fala de Deus, se não for pelo próprio Deus. Ninguém fala do amor, se não for o amor de Deus. Então, queridos, todos nós temos um chamado. E assim como Paulo encorajou a Timóteo, Eu quero encorajar a você, para ficar firme, perseverar, não se deixar abater com a má notícia, não se deixar abater, talvez com o desânimo, com a doença, seja o que for, mas ficarmos firmes, perseverantes no Senhor. E durante esses 15 anos que ficamos na Albânia, Deus nos agraciou para plantarmos algumas igrejas entre o povo Guégui, que era um povo não alcançado. Mas hoje, aos poucos, dia a dia, a palavra de Deus tem chegado até o povo Guégui. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pelas suas orações, pelas suas intercessões, ações de graça, pela sua oferta missionária, pela sua oração pelos missionários. Quando você faz uma conferência missionária, você fala, divulga aquilo que Deus tem feito em outros países, através da oração, através da sua igreja, nós louvamos a Deus por isso. E, queridos, chegamos na Albânia em 2006 e fomos aprender o idioma albanês. e fizemos ali até a Universidade de Línguas Estrangeiras, na capital, quatro horas de manhã e algumas horas da tarde em casa. Eu me lembro até hoje que todos os dias eu tive o costume de ler a Gazeta Panorâmica. Era um jornal que existe na Albânia até hoje e conta ali as principais notícias com o albanês claro e eu aprendi muito com isso. Enfim, e ali chega a Albânia, um pequeno país, para se situar, é um pequeno país que fica acima da Grécia. Do outro lado tem ali a Macedônia, em cima tem Kosovo, Monte Negro, depois tem o Mar Adriático e a Itália. Então a Albânia fica ali acima da Grécia, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. E nós chegamos ali, depois que aprendemos o idioma albanês, fomos conhecer também nesse período de aprendizagem, a conhecer outras cidades onde não existia ainda nenhum trabalho evangélico. E conhecemos várias cidades, né? E a cidade que nos chamou a atenção foi uma pequena cidade lá, chamada Bathory, no distrito de Câmisa. Hoje é uma cidade com quase 100 mil habitantes, mas na época era bem menor. Não tinha asfalto, não tinha água encanada, energia elétrica apenas algumas horas de manhã, algumas horas da noite. Não tinha supermercado, esgoto, essas coisas tudo não existiam lá. Mas, aos poucos, nós vamos ver o que Deus fez naquela cidade. E, amados, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque quando nós estamos juntos em oração, Deus faz a obra acontecer. O milagre acontece, porque o poder de Deus é manifesto aonde nós estamos. Mas, para isso, nós temos que ter um grupo de oração, guerreiros e guerreiras de oração, intercessores pela obra missionária. Então, vocês estão vendo aí agora uma foto da inauguração ali, daquela primeira igreja evangélica. Então, essa cidade aí de Bathory, nós inauguramos a primeira igreja evangélica daquela cidade. É a Igreja Evangélica Batista de Bathory. E foi um prazer muito grande trabalharmos em Bathory, onde nunca havia chegado o Evangelho. Não existiam evangélicos ali, não existiam cristãos ali. E chegamos, começamos a trabalhar juntamente com a missionária Fátima Amorim, e unimos forças. Ela está com o Senhor hoje. Mas foi uma guerreira de Deus ali. E nós unimos forças, ficamos trabalhando ali um tempo, vieram os primeiros convertidos. Você está vendo agora uma outra foto aí, onde as igrejas que nós plantamos ali. A primeira foi em Bathory. Depois de um tempo, um casal de Bathory mudou para Zalminer. E ali em Zalminer começamos o trabalho. Em Proust também, desde 2007, minha esposa começou um trabalho só com as mulheres. E de 2014, nós fomos ali para Leija. Então, por partes, você vai ver agora essa foto aí de Bathory. Bathory é uma cidade que foi uma invasão que teve quando acabou o comunismo. A Albânia passou por um grande período de comunismo, muito fechado. E vocês devem se lembrar do irmão André. Ele esteve ali com o fusquinha dele na capital tirana. E ele colocou algumas bíblias em cima dos bancos lá num dia. No outro dia ele voltou e as bíblias ainda estavam lá. Porque na época o comunismo era tão fechado na Albânia que de cada cinco pessoas, quatro eram provavelmente espiões do sistema comunista que existiam ali. Enfim, e ali começamos a trabalhar, plantar a primeira igreja evangélica, batista evangélica da cidade de Bathory. E com alguns trabalhos, né? Minha esposa começou a fazer curso de artesanato, curso de cozinha, culinária, de embelezamento, estética, corte de cabelo, crochê, tricô. Nós também começamos o curso de informática na igreja. Começamos uma escolinha de futebol e chegamos a um tempo em que tivemos 234 crianças matriculadas para o estudo bíblico. Por que nós sabemos disso? Porque para vir para a associação, no caso, não podia colocar o nome de igreja na época. Então para vir para lá, tínhamos que ter autorização dos pais. Então o pai escreveu, eu, fulano de tal, número de telefone tal, endereço tal, autorizo meus filhos, fulano, ciclano, tal, os filhos que ele tinha. Aí, para a igreja no caso, né? Então nós tivemos até 234 crianças e adolescentes matriculados. E a igreja começou a crescer, era o único ponto de diversão, entre aspas, de local onde as mulheres podiam ir para conversar, para nós orarmos por elas, e elas começaram a amar a oração. Então vocês estão vendo aí também agora uma foto das mulheres orando pela Albânia, né? Essas mulheres guerreiras de oração, mulheres que de terça a sexta iam para a igreja das nove às onze da manhã para aprender a palavra de Deus, para orar, interceder. E nós começamos a orar ali para supermercados, porque na cidade não tinha nenhum supermercado ainda, para que viesse água encanada, energia elétrica. Nós tínhamos apenas duas horas de energia de manhã e duas horas da noite. Então era muito difícil, não tinha sequer telefone celular, era muito difícil. E o que aconteceu depois de alguns anos? Uma das primeiras cidades da Albânia a receber a fiação de energia elétrica nova, para receber asfalto em quase todas as ruas, encanação de água em água, também esgoto, foi Bathory. E nós louvamos a Deus, porque cremos que Deus responde a nossas orações também. Então, e ali nosso trabalho é bem diversificado, vocês estão vendo na foto aí, nós temos a partir de 2014, nós mudamos para uma outra cidade, lá em Leja, e fomos trabalhar na plantação de uma outra igreja lá, mas trabalhando exclusivamente com o povo Gag. O povo Gag era um povo não alcançado, que não tinha missionários entre eles, não tinha a Bíblia traduzida no povo na língua Gag, não tinha nenhum cristão evangélico ali entre eles. Então, na cidade de Leja sim, tinha uma igreja batista fundada por alguns brasileiros anteriormente, essa igreja com o pastor Monde Palutza, que está lá até hoje, firme, forte, homem de Deus. Mas nós começamos a trabalhar exclusivamente com o povo Gag das montanhas, onde ninguém trabalhava com eles. Então, nós saímos de casa, era uma hora e meia, subindo as montanhas ali, e chegávamos no primeiro povoado, de um grey, e depois tinha mais três povoados, Calivate, Sukadim e Jerry. E ali começamos a levar o amor, falar de Jesus, algumas vezes éramos expulsos, algumas vezes botava a gente para correr, foi muito difícil no começo. Mas depois, uma senhora se converteu. E essa senhora se converteu, ela era ateísta, ela tinha trabalhado por muito tempo no sistema comunismo, e ela era ateísta. Então, vocês vão ver algumas fotos dela aí, no batismo, essa senhora que tem a seta aí, que vocês estão vendo aqui agora. E ela se converteu, porque um dia ela fez uma oração. Ela falou, Deus, se realmente é verdade que o Senhor existe, fala comigo, faz alguma coisa acontecer. E nesse dia, uma outra missionária, chamada Juliana Marques, ela tinha apenas 15, 20 dias que estava lá, ela foi subir as montanhas, fazer uma caminhada, e encontrou a Mirica. A Mirica, ela era pastora de ovelha, estava lá com as suas cabrinhas, tomando conta dela, das cabrinhas, e ela não sabia comunicar em albanês ainda, mas conseguiu o número de telefone da Mirica. E depois, foi lá com a minha esposa, minha esposa Henriqueta levou o violão, tocaram o violão, falou de Jesus, e a Mirica aceitou Jesus. E hoje, a Mirica é uma missionária voluntária, que trabalha ali com o povo gag, nas altas montanhas, tem sua casinha lá. E amados, como é bom ver, o poder de Deus, transformando as pessoas. O poder de Deus, transforma a vida por completo. Então, ela, vocês estão vendo uma foto aqui agora. Essa foto aí, é um banheiro. A Mirica tinha 73 anos, quando foi feita essa foto. E ela nunca teve um banheiro na sua casa. E a Mirica, nós conseguimos contato com alguns irmãos, da Igreja Batista da Holanda, que estavam lá, e eles resolveram construir o banheiro para a Mirica. Além de construir o banheiro, reformou a casa dela, colocou o piso, que não tinha piso na casa dela, não tinha cozinha, fizeram a cozinha, fizeram a calefação para evitar o frio. Enfim, a Mirica hoje, ela fala para a gente, pastor, hoje eu moro em Paris. Tamanha a diferença que ela vive hoje. Deus transforma até a vida da pessoa em todos os sentidos. A Mirica não tinha muitos dentes, e algumas caravanas de dentistas que vão sempre para a Albânia, restauraram, fizeram a restauração de dentes, colocaram a dentadura nela. Ela está com um novo sorriso hoje, louvado seja Deus. E também vocês estão vendo aqui algumas fotos agora. E um dos trabalhos que nós fazemos lá, é visitar os lares. Então, nós temos a escolinha de futebol, e vem dezenas de alunos, de adolescentes. Nós aproveitamos e visitamos cada pai, cada família desses alunos, para visitar, falar de Jesus, levar a Bíblia, falar do amor de Deus que transforma. E ali passamos o dia inteiro conversando, falando do amor de Deus. E é maravilhoso, que uma coisa vai chamando a outra. E é muito bom termos essa atitude, de levar o Evangelho a todas as pessoas. Seja qual classe social ela for, seja qual formação educacional ela tiver. Porque o Evangelho é amor. E o amor não tem barreira educacional, não tem barreira cultural, não tem barreira de idiomas. Jesus é supracultural, está acima de toda e qualquer cultura. E aonde você estiver, você tem que falar de Jesus. Porque o amor de Deus nos impulsiona a falar do amor dEle. Você já fez algum bolinho? Desses comprado em mercado mesmo, pega, compra um bolo daquele pré-pronto, coloca dois, três ovos, bate com leite, vai para o forno, tira, leva para o seu vizinho, coloca um leite condensado em cima ainda, entrega lá na porta dele. Ele vai perguntar, o que é isso? Você fala, isso é Jesus. O amor de Deus. Jesus falou comigo para trazer um bolo para você aqui. Está falando. Jesus fala com você, fazer o amor, levar o amor. Isso é amor. E assim nós vamos estar falando do amor de Deus a todas as pessoas, para que elas iam crer no Evangelho. Queridos, e essa outra foto aí, vocês estão vendo aí, um senhor recebendo uma Bíblia. Esse senhor aí, ele chegou um dia para mim, resumindo a história toda, ele me chamava de padre dos protestantes, porque ele não sabia direito que era o pastor. aos poucos, só me explicando que era pastor, a diferença, né? E aí, um dia, ele chegou para mim e falou, pastor, você tem a Bíblia dos protestantes? Eu falei, tenho. Ele falou, então eu quero uma para mim, uma para o meu filho, outra para a minha filha, uma para a minha esposa, e outra para a minha mãe. Sabe por quê? Porque a minha irmã, ela se converteu lá no outro país, e falou que era para mim procurar o pastor dos protestantes. E como nós já somos amigos, eu vim procurar o senhor. E aí entregamos a Bíblia, vocês estão vendo aí, essa foto aí, que eu entregando a Bíblia para ele. E no outro domingo, após essa foto, ele foi para a igreja, e ali foi com a sua família, foi com o seu filho, o filho estava todo de terno, gravado, parecendo um pastor, né? A filha toda arrumadinha, e também a mãe, e a esposa. E o melhor, meus amados, eles aceitaram a Jesus. E nós estávamos no Brasil já, o ano passado, em novembro do ano passado, e recebemos a notícia, eles foram batizados lá na Albânia. Louvado seja Deus! Mesmo na pandemia, Deus tem feito milagres, Deus tem feito com que a obra não pare. E nós louvamos a Deus, porque você tem orado, você tem ofertado financeiramente para a obra missionária, você tem divulgado aquilo que Deus tem feito entre as nações. e nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, porque se não fossem as suas orações, creia nisso, se não fossem as suas orações, quantos missionários, talvez, nem vivam mais estariam? Ou talvez não estariam mais nos campos? Se não fosse a sua oferta financeira, quantas lutas, dificuldades, os missionários estariam passando no campo? Mas porque você ora, porque você sustenta a obra missionária, Deus tem feito a obra dele prosseguir, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de ousadia, de poder e de amor, de equilíbrio, de alegria, de bênção sem fim. E é muito gostoso fazer a vontade de Deus. E também, vocês estão vendo uma foto aí agora, essa foto é muito especial, essa foto aí, ela mostra, eu juntamente com os pais dos adolescentes, lá, esse povoado é o povoado de Jerry, é o povoado onde mora a América, aquela senhora que se converteu, que era ateísta. E amados, desde 2014, todos os anos, no mês de dezembro, duas, uma, duas semanas antes do Natal, nós recebemos centenas de caixas de sapato que vem de alguns irmãos da Inglaterra, eles enviam pra gente, pra todas as igrejas batistas da Albânia, e vem um caminhão enorme, uma carreta enorme, somente com essas caixas de sapato. E nós geralmente pegamos de trezentas a seiscentas caixas, depende o ano, e todos os anos, nós levamos de casa em casa, criança por criança, adolescente por adolescente, e nessas caixas de sapato, vem cadernos, lápis, borrachas, canetas, vem alguns chocolates também, vem alguns perfumes, desodorante, uma luva, um cachecol, escova de cabelo, algumas coisas diferentes para as meninas, enfim, mas o principal, é que em todas essas caixas, nós colocamos, assim que chega na Albânia, uma bíblia enorme, colorida, em albanês e inglês, a bíblia na língua gag, para criança ou para adolescente. Então, nós temos a plena convicção, de que quase todas, quase cem por cento, das crianças que já nasceram, tem mais de três anos, possuem uma bíblia na língua gag. E louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Deus ouve nossas orações. A bíblia tem chegado até esse povo gag. E você faz parte disso também. Era um povo não alcançado, que não tinha a bíblia na língua deles. Hoje já tem a bíblia na língua deles. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo uma outra foto aí. Essa outra foto, meus amados, ela mostra um terremoto que aconteceu no final de 2019. Dia 26 de novembro de 2019, às 3h54 da manhã. Um terremoto de 6,4 na escala de Richard. Graças e paz a todos. Sou o pastor Henrique da Avanço, da Junta de Missões Mundiais. Estamos aqui na cidade de Dúris, onde foi montado o acampamento no estádio municipal. É um local muito grande, está repleto de pessoas, milhares de pessoas. E nós estamos aqui onde ficaremos o dia inteiro trabalhando, ajudando, auxiliando, trazendo amor, escutando muitas pessoas, visitando de barraca em barraca, de tenda em tenda, para levar o amor de Jesus. E nós, como cristãos, vamos levar o amor de Cristo a essas pessoas. Nós contamos com as suas orações. Nesse momento de muita tristeza, onde muitas e muitas pessoas foram ceifadas, a cidade está praticamente destruída. Esteja orando por nós. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Durante 32 segundos. Foram 32 infinitos segundos, não sei se você entende o que eu estou falando, mas foi quase infinito para quem estava passando lá. E nós estávamos lá. E a nossa casa, graças a Deus, não teve nada. Ela se mexeu muito de um lado para o outro, de frente, para trás, de baixo, para cima. Nenhuma telha da nossa casa saiu do lugar. porque você tem orado. Porque você tem sustentado a obra missionária. E eu incentivo você a esse ano a fazer muito mais ainda, a orar mais. Ora 20% a mais do seu tempo, que você tem horário para missões. Invista 20% a mais. Falando em 20%, o dólar está quase R$6,00 esse ano, misericórdia. Então, cada R$100,00 que você oferece para o missionário, vai ter que dividir por seis. Mais ou menos isso. Então, aumente a oração e aumente a sua oferta também. Por que não? Deus vai te abençoar muito mais. Eu tenho plena convicção disso. Porque os missionários vão estar no campo pregando e falando de Jesus, trazendo essas bênçãos que eu estou falando para vocês. O Evangelho tem chegado a um povo não alcançado. Alguns anos atrás, esse povo não tinha a Bíblia na língua deles. Hoje, praticamente toda criança, adolescente e também o adulto já tem a Bíblia na língua deles. Além da Bíblia, nós temos um pequeno radinho. Esse radinho, ele é de MP4, tem todo o Novo Testamento na língua Gag, ali, e é carregada a bateria solar. Vocês estão vendo essa foto aí desse terremoto que eu estou falando, né? E vocês estão vendo essa outra foto aí. Essa outra foto, eu estava, depois de dois dias, nós estávamos nesse local aí, essa cidade bem vizinha à nossa, praticamente foi toda destruída. A casa dessa senhora, ela perdeu o esposo, a casa foi destruída, e aí eles conseguiram fazer uma cabaninha de plástico ali, colocaram alguns lençóis, alguns cobertores, vocês estão vendo. Mas essa senhora, que eu estou orando aí, ela, no dia do terremoto, ela teve um ataque cardíaco, foi para o hospital lá de Leija, a cidade que nós moramos, bem vizinha ali, coladinha, e os médicos tiveram que dispensar ela, porque tinham casos bem piores do que o dela. Então, ela já estava há três dias acamada, não conseguia se levantar, ela estava traumatizada, e nós fomos ali. Pedimos autorização para orar, e nos identificamos, que era pastor, e eles receberam a oração, nós oramos, e quando nós estávamos saindo dali, meus amados, a neta dela chegou, pastor, pastor, a minha avó se levantou. Ela estava traumatizada, há três dias encamada, na cama, e levantou pelo poder de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus e Jesus estão vivos, e Ele opera e faz milagres hoje, assim como Ele vai fazer na sua vida. Creia, creia. Em 1 Coríntios, capítulo 13, existem três palavras, a fé, a esperança, e o amor. Tenha fé, meu irmão. Deus vai mudar a situação da sua vida. Tenha esperança, creia, que é pela fé que nós vamos ser renovados pelo amor de Deus. Nós vamos ter mais esperança através do amor de Deus, que não falha. Deus é soberano. E vocês estão vendo também aí uma outra foto agora, num trabalho que nós fizemos durante o ano de 2018 e 2019, quando teve aquela guerra... Passado um tempo trabalhando lá em Belgrado, agora estamos aqui na cidade de Sítio, onde tem uma estação de trem e todos os refugiados, eles vinham primeiro para uma outra fronteira, a oito quilômetros daqui, mas agora estão vindo diretamente para a estação de trem. E aqui nesse local, a gente está tendo até melhor para evangelizar, para distribuir o evangelho. Nós estamos distribuindo o evangelho na língua farsa, árabe e na língua persa. E estamos distribuindo para eles. Entregamos para esse grupo de pessoas aqui agora e eles são muito abertos a receber principalmente o evangelho, porque no Corão fala que todo bom muçulmano tem que ler o evangelho. O interessante foi que algumas vezes, quando o pessoal da Feganesão veio, nós fomos entregar o evangelho para eles, eles vinham falando obrigado, 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 alguns pegavam o evangelho, colocavam no coração, outros vinham depois nos abraçavam, abraçavam alguns outros membros da nossa equipe. e para a glória de Deus, eles estão vindo para cá. E é mais fácil falar do evangelho para eles aqui do que lá. Lá é praticamente impossível. Mas Deus é soberano e trouxe todo esse povo para cá. E nós estamos na medida do possível e entregando o evangelho para eles. Os refugiados de guerra, refugiados econômicos, eles estão aqui, não estão aqui apenas porque querem vir. A maioria são obrigados a sair dos seus países para encontrar uma nova vida, um novo trabalho e para a glória de Deus, conhecer a glória de Jesus Cristo, o Senhor do Senhor. Que o Senhor te abençoe, você que está orando por nós, você que tem intercedido, que tem colaborado por nós e o Senhor te abençoe sempre. Invista em missões. É o terreno mais fértil que pode existir na obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Durante vários meses, várias semanas por ano, durante os meses, nós íamos trabalhar com os refugiados da Síria. Mas, juntamente com os refugiados da Síria, também vinham ali gente refugiada do Afeganistão, do Irã, do Iraque, da Índia. E eles vinham, paravam ali em Belgrado. Eram nove horas de viagem da nossa casa até Belgrado. E nós trabalhávamos ali durante a semana, ajudando na distribuição de agasalho. Eles tocavam de roupa, tomavam banho, se alimentavam. Passavam uma semana ali para refazer as forças do organismo. E depois iam ali para a fronteira com a Croácia, de trem, para seguir viagem até a Alemanha, a França, onde estavam recebendo eles, no caso. Mas, meus amados, nessa foto que vocês viram aí, eu estava distribuindo o livro de Marco na língua farsi e na língua árabe. De dia, nós fazíamos amizade com todos aqueles que eram possíveis fazer amizade. E durante a noite, ou bem de madrugadinha, nós íamos levar o evangelho de Marcos antes deles saírem nos trens. Eles estavam nos vagões, e ali nos vagões, nós distribuímos o livro de um evangelho de Marcos. E alguns chegavam para a gente, como é o caso desse jovem, perguntando, esse é o verdadeiro evangelho? Ele nunca tinha tido contato com o evangelho fisicamente, apenas de ouvir falar um dílhe na língua árabe. E nesse momento, ele estava emocionado, pegou o evangelho, guardou o evangelho bem guardadinho em uma bolsa dele, e falou, eu vou levar o evangelho comigo. Meus amados, Deus cria circunstâncias para nós falarmos o seu amor. Basta estarmos dentro da vontade de Deus. Sermos pessoas que seremos usados por Deus aonde quer que estejamos. Nada impede a obra de Deus de prosseguir. Temos lutas, sim. Temos dificuldades, sim. Mas quando o impossível acontece, Deus faz o milagre dele. E essas Bíblias, esse Novo Testamento, foram milagres de Deus, que a gente não podia distribuir. Mas Deus abriu as portas, e nós conseguimos entrar nos vagões e distribuir Bíblia de vagão por vagão para aquelas pessoas que estavam sedentas do amor de Deus. Essa foto que vocês estão vendo aqui agora também, minha esposa, naquele trabalho que ela tem com a igreja só de mulheres, que vocês viram na primeira foto lá. E um dia, no aniversário da missionária, ela fez um bolo grande, um bolozinho simples, marmorizado, todo recheado, simples, nada, muito bom. E foram lá, foi levar de presente para essa missionária. E, para graça de Deus, a senhora, lá estava uma mulher que ela era executiva de uma rede de televisão, a evangélica, que tem em toda a Europa e na Urbânia também. E ali, ela convidou a minha esposa para fazer um programa de culinária. E minha esposa falou que aceitaria aquele programa se pudesse falar de Jesus naquele programa. Então, a mulher aceitou, e durante o programa, que era de meia hora, a minha esposa apresentava a Receita e logo após a apresentação da Receita, falava texto da Bíblia, evangelizava, pregava na televisão. E esse programa vai ao ar três vezes por semana em rede nacional. E o programa está tendo tão boa aceitação que hoje passa não só na Albânia, mas passa a nível nacional, em rede nacional, na Albânia, Kosovo, Macedônia, Montenegro e Estados Unidos. Tudo na língua albanesa. E tudo de graça. Deus nos abençoou com esse programa. Sabe por quê? Porque você ora. Porque você contribui para os missionários ficarem no campo. E eu incentivo você novamente a fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Ore mais, contribua mais, vá para o campo, conheça o campo missionário. Assim que estiver aberta as portas, quem sabe nós vamos fazer uma caravana e juntos vamos ali para a Albânia. E nessa outra foto agora que você está vendo aí, essa foto nós trabalhamos também toda quinta-feira das nove ao meio-dia em um presídio no norte da Albânia que é o maior presídio da Albânia com capacidade para mil e quinhentos presidiários, né? E é o presídio de segurança máxima que tem na Albânia. E nós trabalhamos toda quinta-feira levando evangelho, nós levamos bíblia, levamos panfletos, nós levamos até alimentos e também tem uma fundação da Holanda que ajuda as famílias desses presidiários que vão aceitando Jesus e nós também levamos cestas básicas através dessa ajuda para os familiares deles que estão nas suas casas. Amados, Deus é bom demais. E nessa outra foto que vocês estão vendo aí agora é a foto da formatura da minha filha. Ela fez o seminário Palavra da Vida num país vizinho ali da Albânia. Essa foto foi na formatura dela, né? E essa outra foto aqui embaixo é um dia depois, exatamente um dia depois que nós chegamos na Albânia. Ela estava aí completando oito anos um dia depois que chegou na Albânia. E, amados, Deus é bom. Deus é poderoso. O amor de Deus nos constrange a fazer o melhor para Ele. O amor de Deus nos constrange a estarmos levando o Evangelho de Jesus a outras pessoas, a outras etnias, a outros povos. como você viu, o povo Gag era um povo não alcançado. Continua sendo não alcançado porque não tem nenhuma igreja física ainda entre eles. É um povo que não tem nenhum pastor sustentado por eles ainda. Mas em cada casa, em cada povoado, praticamente, que existe ali, existem Bíblias, existem pessoas que estão abrindo suas portas, pessoas que estão conhecendo a Jesus, pessoas que estão sendo evangelizadas agora pela Amrica, aquela senhora que aceitou Jesus, pessoas que conheceram Jesus através do trabalho da distribuição das Bíblias, da distribuição daquelas caixas e sapatos anuais, enfim, elas quando vêm para a cidade, vêm se congregar na igreja que nós temos lá na cidade. Queridos, oremos pela Albânia, oremos pela Junta de Missões Mundiais, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E um pedido também, nós temos um canal no YouTube, se inscreva lá, se você vai ver aí Henrique Davanço, entre no YouTube, no Instagram, se inscreva, deixe o seu like, não sei para que serve, mas aperta o sininho lá que para alguma coisa boa vai ser. Que Deus te abençoe. Um prazer enorme estar com vocês. Que o Senhor guarde a vida de cada um e abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Sim, já. Sim, já.